Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é o Renato Jogando Com mais um vídeo de Batman Arkham Knight para Play 4 Em chamas? Ih, deve ser o... Boa, olha lá o bizu, vou tranquilando o helicóptero Primeiro um exército aparece, depois plantas gigantes brotam do chão, e eu pensando que ia ser fácil roubar hoje Alguma coisa, incêndio... Ah, tem um cara ali para eu pegar, muito obrigado pela carona Ah, tem que pegar aquele cara aí para ver a situação do Charada Isso Espantalho? Ah, credo! Ah, é uma cara que eu nunca ia querer ver projetada num edifício Eu não quero dar lu, por favor, meu lá O que é isso? Pronto! Vou pegar logo ele para o interrogatório! Ih, os caras estão correndo! O que aconteceu? Tem alguma coisa de charada aqui, né? Deixa eu ver se tem marcação... Tem! Tá, depois eu vejo isso! Não era nem isso que eu queria mesmo! A milícia não para de falar do tal dispositivo de precipitação! De repente é hora de vazar da cidade! Pô, gente pra caraca aí, hein? Gostei, hein? Quem será que vai te trair? A era ou o morselho? Ainda não! Ainda não, não! O que você está fazendo? Ainda não! 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 Pronto! Fique carreadinho aí! Não tem marido aqui não, né? Opa Olha que barulho de bomba, cara Opa Outro verde Caraca, demole Vamos conversar sobre o Charada Nunca vou falar contigo O que é isso? Já que não vai falar Ah, mentira Cortou meu combo Toma Sério, não vou conseguir sair dessa cidade aqui não Tô preso nessa parte da cidade Só quero seguir, gente Helicóptero Que tipo de histórias? Histórias, só isso Humores Eles acham que ele tá gostando Humor chico Não mata as pessoas Sabemos disso Talvez ele esteja de saco O Batman tá dando conta de encarar esse exército Pensei que ele já estaria morto Aquela tomata Tá vendo? Derrubei um pessoalzinho Ele já tem um ali lá Tem outros aqui É muita gente Beleza Sem enrolação Vamos ver o que temos que pegar aqui Tudo já foi feito Charada Vai lutar comigo E se eu não encontrar seus troféus Um certo enigma Vou cobrar Tá, então tem que pegar os troféus dele Torre Não vou deixar que as torres de obs... Aqui tá faltando alguém Nessa parte da cidade Nada Já limpei essa cidade aqui Essa parte da cidade já tá limpa Aqui tá faltando só quatro drones Aqui que tá faltando drones e torre Quatro drones e torre Ah, só faltam só quatro drones Oito drones e uma torre Ação da milícia controle no céu Tá Será que tem alguma coisa aqui dele? Não tem nada Nada Nosso amigo Se a Israel se ver pronto Terá deixado um bate-símbolo em chamas Num telhado pra que eu encontre Hum Ações meias branca De cabelo Não tem meia branca Os desordeiros tomaram os bombeiros como reféns E os espalharam pela cidade no solo Tô gravando Também não Então eu vou modo história mesmo Tô gravando Tchau Não tem nome Esse cara não me deixa Ah, eu... Eu vou sair do Plante Raven para fugir desse moleque. Eu vou sair do Plante Raven para fugir desse moleque. Você tá fugindo ao seu trouxa Maluco? É maluco você? Fala assim comigo O que você sabe? Eu não sei de nada Então... Vai ficar aí Eu não sei de nada Eu não sei de nada Controle e responda Temos desordeiros em Piancone Island O idiota deveria ter ficado em Piancone Island Ele vai ver só Caraca, altão Voando muito alto Ainda vai dar tranquilão agora Só pressionar para chegar ao máximo do salto e clicar Opa Opa Deixa eu dar uma hackeada aqui para ver Opa 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 Pronto Opa 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 Asso o que eu tenho Meu... Não está vendo nada... Eu vou pegar essa roupa... A minha alma... Que lindo! Eu vou pegar essa roupa... Ele não vai pegar essa roupa... Ele não vai pegar essa roupa... Ele tem um patrão aqui! Sabe? Ah... Ah... Ah.. O que é que ele derrubou? Cadê ele? Aqui! Eu tô aqui! Ele tá perto do elevador! Ah, tô aí! Droga! Demolio! Mal cedo! Mal cedo! Mal cedo! O que é que ele derrubou? Agora deixa eu ver só uma coisa... Mecanismo, bate armas, tecnologia... Eu lembro que... Pera de... Eu não botei um que era pra acabar com a tecnologia deles... Aqui é pra hackear a dobra... Sabote o controle... O controlador de drone... Ah, pra sabotar o controlador... Pera... Eu vi um que era pra sabotar o controle... Então tá onde isso? O que é que vai fazer aqui? Eu vou fazer essa forma... É... E... Eu vou fazer esse processo de trabalho! Para, eu vou fazer isso... Tá, então eu vou pegar isso aqui Ah, peraí, vocês viram o combate Fortalecer mais combate Quebrar a arma Beleza Saudade vai chamar meu nome Eu vou pintar o olho do seu coração A noite vem e é só eu Ouvi dizer que aquele babaca nossa doutora está na cidade O Batman deve estar desesperado Eu vi o garoto lutar Ele pode se cuidar Ah, tá, já ouvi Hora de eliminar uma torre de observação da milícia Será que tem alguma torre aqui? Acho que poderia ser qualquer um desses lunáticos Que o morcego jogou em Arkham Quer dizer, quem não quer matar o Batman? Ouvi que o Duas Caras está recrutando capangas Tá zoando O que ele quer? Ele está limpando todos os bancos de cota Aí sim, é desse tipo de ação que eu estou falando Tá bloqueada, vamos voltar Nada Cavaleiro de Arkham É tudo o que Gotham precisa Outro cara mascarado Tô achando não Pera, uma hora eu vou achar Isso aí é fato Ah, que legal A milícia posicionou torres de observação da cidade inteira Eu vou eliminá-las Será que isso aqui não é mais Mas elas estão Então Hum Se pegar uma carona com o meu jato A parede como se ela nem existisse Será que é isso aqui? Por que o Charada que era mulher gato? Achei que ele só queria um morcego Não ta né O que ela esta fazendo? Trabalhando com o morcego O morcego tem um tanque O espantalho tem um monte Cadê o meu tanque? Não é justo, to falando Achei Olha quem ta ai Quando falaram que tinha um exército lá fora Eles não exageraram Pronto, foi embora Desafie-me novamente Batman Estou pronto Se for atingido você fracassa no desafio Ir comigo Não desista Não desista Vamos embora pra casa É que dá essa vontade É que dá essa vontade Não relaxe a defesa Pronto pelo irmão sót Não! 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 Quero treinar umas Rebatidas Ah! Eu também dou bem Nada justifica meu fracasso Prove seu valor Esse fracasso é só meu Vá de novo Vá de novo Eu subestimei este desafio Eu subestimei Continua tentando Sim Quer me machucar agora? troquei a sequência troquei a sequência pronto para levar um choque pronto para levar uma porrada você é um guerreiro competente mas um desafio final lhe aguarda entre em contato quando estiver pronto quando eu voltar prepare-se para minha vitória ele é muito persistente senhor parece que o senhor ainda não se convenceu continue coletando os dados creio que seja do seu interesse saber que andei pesquisando a insígnia na armadura de Israel e parece que ela carrega a ideia da ordem sagrada de São Dumas a ordem data de centenas de anos eles fizeram um juramento para proteger Godan mas os registros são poucos e muitos especulam que a sua existência não passa de um mito bom trabalho Alfred veja o que mais consegue achar entendi primeiro um exército aparece depois plantas gigantes brotam do chão e eu pensando que ia ser fácil roubar hoje achei que a cancete fosse divertido mas isso aqui está demais então Desativar os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será viado. Quem está aqui? É melhor! Ele vai estar desistindo! Ele passou por aqui! Volta aqui! Ajuda aqui! Ele está desistindo! Granada! Ele sumiu! Ele está em algum lugar por aqui! Caraca! Estava indo bem cara... ... 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 Não tem lógica isso, cara. Realmente, não tem como. Morra. Sabendo que eu farei todos sofrerem. Todos. O cadar é o press 1? O Charada está trabalhando nisso há meses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Se vocês verem agora eu consegui desarmar eles, agora vamos ver né, vamos ver se eu consigo pelo menos rastrear Desativar os sensores dos drones temporariamente, posso invadir um de cada vez e o drone anterior será reativado E essa porcaria não tá tirando... Mostra a cara! Não vai se esconder! Caraca! Truques baratos, morceguinho! É só isso que tem! Tá ruim aqui pra gente Olha ele lá! Ele não vai fugir de novo! Caraca! Tá ruim pra ganhar isso aqui Acabou, herói! Adeus! Tá ruim pra ganhar isso! Tá ruim pra ganhar isso! Tá ruim pra ganhar isso! Tchau, chato! Tá ruim pra ganhar isso aqui, cara! Seria! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Vamos lá. 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 Vamos lá.